Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. No programa de hoje, nós vamos responder uma pergunta um tanto estranha, mas que se tornou muito importante nesses últimos dias na internet. Nós somos deuses? Parece uma pergunta esquisita, mas não é. A partir do momento em que certos grupos por aí começaram a dizer que o homem é um deus, ou é um tipo de divindade, ou é igual a Deus? Que nós temos o mesmo valor que o Senhor porque somos chamados de deuses na Escritura? Será que nós somos seres divinos? Como é que isso funciona? Esse é o tema do De Olho no texto de hoje. Não sei o que você quer dizer. Siri, por favor, não me assuste mais desse jeito. Muito obrigado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar like, esse negócio todo que o YouTube sempre pede, porque ao fazê-lo, você diz pro YouTube que esse canal é relevante pra você. E isso faz com que o YouTube recomende os nossos vídeos pra mais gente que acessa essa plataforma. Então clica aí no like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí no grupo da igreja. Nosso objetivo é justamente levar boa teologia de graça aqui na internet. Mas se você quiser se aprofundar mais e ter um bom panorama de teologia sistemática, o Teologia Descomplicada é o nosso treinamento 100% online. São quase 100 aulas com um grande panorama de introdução à teologia pra aquele que deseja conhecer mais da palavra de Deus e ser iniciado num processo de autonomia do estudo teológico. Doisdeuseteologia.com barra curso e você pode ser nosso aluno no Teologia Descomplicada. Isto posto, vamos pro vídeo de hoje. Essa discussão acerca de sermos deuses ou não é baseada em dois textos da Escritura, um do Antigo e um do Novo Testamento. No caso, o texto do Novo Testamento é uma citação desse texto do Antigo Testamento. Então vamos olhar pro texto do Novo, ver como é que ele cita o texto do Antigo e a gente vai construindo aqui o nosso raciocínio. O texto do Antigo Testamento é o Salmo 82, que por sua vez é citado em João 10, 34. Se você ler comigo João 10, 33 a 38, você vai ter o seguinte. Responderam-lhe os judeus, Não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, e disse, Sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei sou o filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possa aí saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Vamos lá olhar para João 10 devagarzinho, para a gente ir entendendo como é que Jesus cita o Salmo 82 e qual o significado disso para essa compreensão de se somos deuses ou não, baseado nessa passagem. Aqui, Jesus está respondendo os fariseus, que tentam apedrejá-lo porque ele se diz filho de Deus. Jesus se defende dizendo que o Salmo 82 chama aqueles que receberam a palavra de deuses. Por que é que ele seria apedrejado por se dizer filho de Deus se o próprio Antigo Testamento chama os recebedores da palavra de deuses? E Jesus faz isso citando o Salmo 82, verso 6, onde, aparentemente, seres humanos são chamados de deuses. Se judeus do Antigo Testamento são chamados de deuses, então Jesus também poderia se chamar assim. O problema disso é que se qualquer judeu era tratado por Deus no Antigo Testamento, a gente tem dois problemas. Primeiro, que é um problema muito maior no nível cristológico, Jesus se dizer Deus não teria nenhuma relevância especial, já que qualquer crente no Deus do Antigo Testamento seria chamado de Deus também. E o segundo problema é no nível antropológico, então todos nós seríamos erigidos a um nível de pequenas divindades ou algo parecido com isso. Se por um lado Jesus seria rebaixado, por outro lado o homem seria engrandecido. Se esse é o caminho que a Escritura aponta, a gente teria que mudar muito a nossa Cristologia, a nossa visão de Jesus e a nossa Antropologia, a nossa visão da raça humana. E agora, José, a gente tem que remontar aí dois mil anos de Cristianismo? Outro problema atrelado a isso, que não é um problema de teologia sistemática, mas já é um problema diretamente na leitura do texto, é como é que a gente pode explicar uma reação tão enérgica da parte dos fariseus, se era tão claro que os judeus no Antigo Testamento eram tratados por deuses também. É por isso que, para responder essa questão, a gente tem que entrar diretamente na teologia do Antigo Testamento, olhar para o Salmo 82, para a gente entender quem é chamado de Deus ali no argumento do Salmo, e então entender como é que isso é usado por Jesus dentro do seu argumento. A principal proposta interpretativa para essa questão é chamada de visão mortal. Não, não, isso não é nenhum golpe dos X-Men ou algo parecido. Essa piadinha foi muito besta, foi. Eu me arrependi de tê-la feito? Me arrependi. Eu vou pedir para o tu retirar? De jeito nenhum. Mas a ideia da visão mortal é de que os seres que são chamados de deuses aqui, são seres mortais, ou seja, seres terrestres. Essa visão possui algumas variações. Uma visão é que os deuses do Salmo 82 eram os juízes de Israel. Esses juízes seriam incapazes de manter a lei e a justiça nos tribunais, e portanto são os referentes dos deuses corruptos do Salmo 82. Então esses juízes são chamados de deuses por causa da missão que Deus os havia incumbido para julgar de acordo com a lei divina em seu lugar. Qual é o problema dessa interpretação? Que é uma interpretação um tanto negativa, seus deuses ali estaria atrelado a pessoas más que não julgam de forma correta, e que deveriam estar julgando de forma correta porque eram deuses, ou seja, eram juízes de Deus no exercício da justiça divina. É que em João 10, Jesus diz que o referente do Salmo 82 eram aqueles que receberam a palavra de Deus. Seriam aqueles a quem a palavra veio, como diz D.A. Carson. Uma vez que o recebimento da palavra era acreditado a todo Israel e não aos juízes de Israel, essa não parece ser a melhor proposta de leitura do Salmo. O que nos leva a uma segunda proposta. Os deuses do Salmo 82 eram aqueles que receberam a palavra divina. Essa posição avalia o verbo grego é geneto, com pros, mais o acusativo de direção, como tendo o significado de dom de uma revelação divina. Uma estrutura que é presente em toda a septuaginta e em todo o Novo Testamento. Ou seja, tentando tirar você aí do desafio de entender o grego. Deixa eu dar uma descomplicada aqui. A ideia de a quem a palavra de Deus veio, é geneto, é mais naturalmente entendida como palavras para quem uma mensagem foi falada. Esse era o padrão verbal geralmente usado sobre os profetas na septuaginta. O principal exemplo do Antigo Testamento é o próprio povo de Israel. Dessa forma, segundo essa interpretação, o Salmo estaria se referindo à palavra que Deus proferiu ao povo de Israel no Sinai. Ao passo que o juízo descrito no Salmo aponta para a desobediência subsequente de Israel. Principalmente no episódio do Bezerro de Ouro. D.A. Carson, que a gente já citou aqui, advoga essa posição. E ele afirma que Jesus administra um choque forte e rápido. Um motivo escriturístico de por que eles não devem se ofender só porque eles se chamam de filhos de Deus. Esse motivo não estabelece a natureza da filiação única. Ele é pressuposto, antes, por sua autorreferência, como a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Mas a repreensão ad hominem para a multidão tem o bastante para ele apelar mais uma vez para o testemunho de suas palavras e obras. Essa posição do Carson é realmente muito forte. Mas como esse é um daqueles textos difíceis, nós podemos tender para uma posição sem anular completamente outra. O que nos leva a uma terceira proposta que talvez tenha um pouco mais de peso de evidência. que é a ideia de seres angelicais que receberam a revelação divina. E aqui a gente sai da visão mortal e entra já numa visão um tanto diferente. No Salmo 82, verso 1, é dito que Deus preside o conselho ou a assembleia divina. Logo no verso 2, há ali uma palavra que é dirigida a essa assembleia. Em uma passagem paralela, o Salmo 89, verso 7, o uso do termo conselho ou assembleia dos santos se refere a um conselho de seres celestiais. Ou seja, um conselho que é localizado nos céus. O Salmo 82, nos seus primeiros versos, parece nos apontar não a indivíduos humanos imortais, mas a seres celestiais que estão próximos do Senhor. Então, a gente tem essa mensagem sobre a palavra que foi entregue. Então, o que é essa palavra que essa assembleia divina recebe no Salmo 82? O verso 6 e 7 dizem o seguinte, O orador da passagem é o Deus de Israel. O Deus que está de pé no conselho, no Salmo 82, verso 1. Entre os deuses, entre os Elohim. Deus anuncia que os Elohim do conselho são seus filhos, mas que por causa da sua corrupção, o que a gente vê no verso 2 a verso 5, eles perderão a sua imortalidade. Ou seja, a gente tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, esses filhos de Deus estão sendo julgados em falharem no seu governo sobre o povo. Ou seja, aqui o texto não está se referindo ao povo especificamente, mas a alguém que teria autoridade sobre ele. E, em segundo lugar, essa palavra foi dirigida por Deus. E foi uma palavra de julgamento. Logo, Jesus, quando fala aquilo em João 10, parece estar se referindo a essa própria declaração quando ele cita o Salmo. E não a nação judaica quando recebe a lei no Sinai ou algo parecido. A palavra que é recebida por esses deuses é essa própria palavra de juízo do verso 6 e 7. O juízo que é dado aqui é que esses deuses se tornariam semelhantes a seres humanos. E com isso passariam a ter mortalidade, como qualquer outro governante humano. Ou seja, há um paralelo estabelecido entre homens, governadores humanos, e esses governadores, deuses, filhos de Deus, que se tornariam como esses meros governadores humanos e esses seres humanos comuns. Passariam a morrer. Quando a gente volta para o Evangelho de João, e Jesus usa o Salmo 82 ali em João 10, como parte desse retrato que Jesus pinta de si mesmo como alguém divino, onde ele argumenta ser igual ao Pai, ele não parece ter Israel em mente quando fala aqui de deuses no plural. Porque o Israel corporativo não governa a partir de um conselho nos céus. O Salmo 89, do verso 5 a 8, diz que esse conselho divino é celeste. Nem mesmo os israelitas foram estabelecidos sobre as nações, como os Elohim do Salmo 82 foram. Ele também não parece estar falando de um rei israelita comum, já que esse rei israelita morreria como qualquer outro. O que acontece no Salmo 82 é que existem seres próximos de Deus, habitantes de um conselho divino que por causa de seu pecado se tornaram mortais. Isso é possivelmente uma referência à queda de Satanás com os seus anjos? É possível que sim. O que Jesus está fazendo ao citar o Salmo 82 é usar uma declaração do Antigo Testamento que estabelece uma linguagem divinizada para com os seres espirituais próximos de Deus como uma justificativa para a ideia de que Jesus não cometia blasfêmia ao se dizer do mesmo modo. Além disso, Jesus não era apenas mais que um homem ou um mero anjo. Ele era igual ao Pai, como a gente lê no verso 30 de João 10. E Jesus tinha o Pai vivendo nele, como diz os versos 35 e 36 ainda em João 10. Se seres divinos, provavelmente anjos, foram chamados de filhos de Deus do Antigo Testamento, quanto mais Cristo, que era um com o Pai e tinha o Pai nele, que veio da parte do Pai e fez as obras do Pai, seria chamado do mesmo modo. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre essas posições, tem um livro muito famoso chamado The Unseen Helm, do teólogo Michael Heiser. Agora, a posição de que ali há uma declaração acerca do povo de Israel não deixa de ser uma posição também forte, como defende o Carson. Mas entender que aquele texto está falando de seres divinos, talvez de anjos, também tratados como filhos de Deus no Antigo Testamento, e que Jesus seria o primogênito, sendo igual a Deus apresentado no Novo Testamento, é uma leitura também possível do significado de sermos deuses. De qualquer forma, Jesus está se apresentando em João 10 como alguém superior àqueles que são chamados de deuses no Antigo Testamento. Como se Jesus estivesse dizendo, se eles eram chamados de deuses no Antigo Testamento, quanto mais eu posso me apresentar como Deus, agora, sendo muito superior, fazendo as obras do Pai e tendo o Pai habitando em mim. Em ambos os casos, Jesus estabelece um argumento muito forte acerca de sua unidade e sua igualdade com Deus. Entendendo que o Salmo 82 está falando de seres divinos, não de outras divindades, mas de anjos, que também são tratados por Elohim no Antigo Testamento várias vezes, nós teríamos um caso muito tranquilo para dizer que não, homens não são tratados por deuses no Antigo Testamento, nós não somos deuses, e assumindo a posição do Carson, se pudéssemos ser chamados de deuses, não seria no mesmo sentido que Jesus é chamado de Deus, porque ele é tratado por Deus no sentido muito superior, não no sentido de governança que é estabelecido no Antigo Testamento. É um pouco confuso, é um pouco difícil? Eu sei, eu espero ter conseguido deixar um pouco mais claro, um pouco mais fácil para você. Qualquer dúvida, usa os comentários aqui embaixo para a gente continuar conversando acerca de posições dentro das correntes teológicas mais polêmicas e difíceis e tentar deixar isso fácil para vocês aqui na internet. Um abraço a todos vocês, de novo, não esquece de se inscrever no canal, curtir e divulgar nos grupos da igreja para a gente continuar mantendo o Dois Dedos de Teologia vivo, aquecido e ensinando boa teologia na internet. Um abraço e até a próxima aqui no nosso canal. Valeu!